Esboçando o gráfico da função real, de variável real definida, tal, tal, tal no plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas xv e yv. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual. Então, família, falou em coordenadas do vértice, falou em parábola, falou em função quadrática, falou em função do segundo grau. E qual é o bisu para você encontrar essas coordenadas? É você memorizar a fórmula. Qual é a formulazinha do x do vértice? Para você encontrar o x do vértice é menos b sobre 2a. Qual é a formulazinha para você encontrar o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, é a aplicação de fórmula. Vamos lá. A função é essa daqui. f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Aí, vamos lá. O a é igual a 1. O b é igual a menos 2. E o c é igual a 4. Legal? Separei ali o a, b e o c. Por que eu separei? Para facilitar ali a conta. Então, vamos lá. O primeiro cara que eu vou encontrar aqui é o x do vértice. Agora é a bada. Menos b sobre 2a. Menos b, menos menos 2, sobre 2a. 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí, qual é o bizu? Poderia aplicar a fórmula do y do vértice? Poderia. Mais, mais, método MPP. Qual é a rataria aqui? Função rima com substituição. Se você tem o x, você tem o y. Como é que você vai encontrar o y? Substituindo. Função rima com substituição. A função é essa daqui. x ao quadrado, menos 2x, mais 4. Então, se eu tenho o x, eu tenho o y. Aí, você vai lembrar. Função rima com substituição. Então, aonde tem x, eu coloco 1. Para encontrar o y, aonde tem x, eu coloco 1. f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, vai dar menos 2, mais 4. Fazendo essa continha aqui de padaria, 1 menos 2 vai dar menos 1, menos 1 com mais 4 vai dar 3. Legal. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, né? Vou somar esses resultados, porque ele está querendo a soma. x do vértice mais y do vértice. somando aqui, 1 mais 3 vai dar quanto? 4. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!